Palavras que nós encontramos como chave, inclusive no próprio título do livro, nós temos a ideia da aliança, e ao expor a sua visão de aliança, você citou a questão do reino, que eles trazem uma abordagem conectando a ideia das alianças com o reino, que de certa forma traz novidade. Então, assim, eu acho que para a gente começar, seria bom a gente ter uma noção da importância das alianças, a economia das alianças, como é que eles trabalham isso no livro? Muito bem, o livro é dividido em três partes, na primeira parte eles se dedicam a fazer essa questão, a apresentar as questões metodológicas, os pressupostos deles, a proposta deles, a proposta deles é afirmar aquilo que tanto o aliancismo como o dispensacionalismo, como duas importantes interpretações das alianças no campo da teologia bíblica, mas ao mesmo tempo mostrar que há pontos que é possível, há pontos que podem manifestar uma certa divergência, e que há outras saídas que você poderia encontrá-las quando você analisa o texto bíblico com um olhar mais exegético, com um olhar mais preso ao texto. É interessante, porque geralmente as pessoas, quando falam de visão da aliança, acabam achando que só tem essas duas ideias, aliancismo e dispensacionalismo, então a visão deles não é necessariamente nenhum nem outro? Não, e mesmo entre os dispensacionalistas e aliancistas, há divergências com relação às alianças. Basta a gente lembrar como que a gente nomeia aquilo que os aliancistas chamam de pacto das obras, por exemplo, aliança de obras, já aí você já vai ter uma discussão cabeluda entre os próprios aliancistas, e cada um vai ter uma posição, só você estudar um pouquinho os puritãs, você vai ver que eles mesmos tinham posições divergentes quanto a esse aspecto, muito embora o grande, o todo, tivesse ali uma consistência. Então, o que eles tentam mostrar é que existem essas duas correntes, tanto aliancismo como dispensacionalismo, e que existem pontos que eles concordam, que eles não discordam, mas existem aspectos que eles buscam apresentar, e que coloca uma certa possibilidade de enxergar, nos dois posicionamentos, aspectos que devem ser mantidos. Não por força da coerência sistêmica, mas por força do texto. Algo muito parecido com o que acontece nas discussões entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Você escolher manter um sistema de interpretação, ou você afirmar a tensão. Então, me parece que o tempo todo eles tentam afirmar essa tensão. Então, voltando àquela questão da estrutura, na primeira parte, eles jogam as cartas na mesa, colocam as cartas na mesa, no posicionamento deles, eles vão apresentar uma ideia de alianças no plural, diz respeito à meta-narrativa e não ao tema central da Bíblia, querem apresentar essas alianças, e por isso, antes de fazer, colocam as cartas na mesa. A segunda parte é apresentar cada uma dessas alianças, naquilo que você chamou de economia das alianças. Então, eles vão seguir o mesmo padrão. Tem todas aquelas alianças, aliança adâmica, aliança noaica, aliança abrâmica, aliança de Israel ou mosaica, Davi, e a nova aliança em Cristo Jesus. Sim. Só que o que há de interessante nessa ordem toda, eles não começam com Gênesis 1 a 3, como de costume, mas eles partem da aliança de Noé, capítulo 6 de Gênesis, porque entendem que ali é a primeira ocorrência, eles estão certos, né? Ali que aparece a primeira ocorrência da palavra aliança, e então, a partir dali, eles vão construir todas as teses baseadas, toda a tese baseada na relação do reino e das alianças. Então, a primeira coisa importante é que eles entendem que não dá para você começar com aquilo que os aliancistas, por exemplo, chamavam de, ou chamam de aliança de obras, ou aliança das obras, ou pacto de obras, né? Primeiro porque não aparece ali necessariamente o termo aliança e não aparece nesses termos, né? Então, o que eles fazem? Em primeiro lugar, vamos reconstruir aquilo que nós temos como primeira ocorrência concreta nas escrituras. E aí, o primeiro momento é definir essa aliança noaica. Aí, o que eles fazem? Desta noaica, eles vão para Adão, porque, em primeiro lugar, eles partem do pressuposto de que não é pelo fato de estar ausente o termo aliança que não haja todos os elementos constitutivos do pacto nesse contexto de Gênesis 1 a 3. E eles vão fazer as comparações e vão ver, olha, tá vendo o que aconteceu em Noia aqui? Aconteceu também aqui em Adão. É similar ao que a gente vê em uma acontecendo na outra. Também isso traz a ideia que a gente vê da trindade, né? A gente não vê o termo trindade lá, mas quando a gente estuda, a gente vê os elementos presentes ali. Então, seria algo desse tipo. Exatamente assim. Então, aí o que eles fazem? Depois de reconstruir isso, eles partem para todo o aspecto das alianças, trabalhando todas as alianças até chegar em Cristo. Então, esse é o grande diferencial. Parte de Noé para Adão e de Adão voltam, então, até o Sinai, do Sinai vão até chegar a nova aliança em Cristo. Eles fazem todo um resumo da exegese que eles fizeram aqui. É um resumo. E o que acontece? Na última parte, eu acho que eles foram muito felizes, principalmente no final, no desfecho do livro, porque depois de você ver tantos textos e tantas análises, você fala, puxa vida, é muita coisa ainda. É muita coisa essa hora. É muita coisa. Isso é bom, é bom. É mais coisa para a gente estudar, aprender, meditar. Claro, claro. O final, o desfecho do livro, eles apresentam aquilo que seria uma suma de todo o legado que eles estão trabalhando em torno do conceito de aliança, o reino através das alianças. E aí E aí E aí E aí E aí